A Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões na região de Céu Azul, no oeste do estado. Foram encontrados cerca de 8 kg de crack dentro do tanque de um carro com placas de Foz do Iguaçu. O motorista foi preso. Minutos depois, outro carro foi parado no mesmo local da abordagem. Dessa vez, o veículo com placas de cascavel carregava 170 smartphones vindos do Paraguai. A mercadoria estava escondida em um compartimento atrás do encosto dos bancos traseiros. O motorista também foi encaminhado para a delegacia.